Pedrão, você quer começar aí sobre o Pedro, cara? O seu xará? Parece que pode vir proposta nova por ele, interesse de mais um clube da Premier League, né? A situação dele, eu acho que seria interessante a gente falar e você já aproveitar e explicar que teve um jogador, né? O Davidson lá, o atacante do Cuiabá, acabou revelando que a estratégia toda do Antônio Oliveira, que é o técnico do Cuiabá, foi em cima do Pedro, né? Pois é, ainda tem isso aí, né? O Davidson dando entrevista aí no programa Boleiragem, explicando a tática que foi usada aí. Gosta dele que fez o gol lá, mas o cara é engraçado, o cara é resenha, né? Não, o cara é folclórico, o cara é folclórico. E ele só fez o gol, né, Gabriel? Porque o Andrés Pereira escorregou lá, né, meu parceiro? Então, não tem jeito, né? Mas o Davidson falando ali sobre a tática, né? E, cara, eu falei isso no pós-jogo e muita gente não entendeu. Eu falei, gente, o jogo do Pedro foi péssimo. Aí o pessoal, ah, Pedrão, mas a bola também não chega, mas eu não tô falando do jogo dele com a bola, o jogo dele sem a bola. Ele tem que ser mais ativo, mais participativo, morder a zaga do adversário, dificultar a saída, a armação do adversário. Porque, gente, se ele não faz isso, abre, se ele não começa a marcação lá da frente, estoura tudo lá atrás, entendeu? E o Davidson falou lá no programa Boleiragem que o Cuiabá explorou essa não marcação dele. Agora, meu amigo, tá mais do que evidente, né, na falta de intensidade dele sem a bola, ele vai ter que melhorar isso. Agora, Gabriel, entrando aí, já que a gente entrou no... Uma parada importante, outra coisa que o Davidson falou é que o Flamengo não morde, que o Flamengo não joga com vontade. E que eles jogaram... O diferencial deles era a vontade. Ele falou no vestiário, o diferencial... Cara, ele fala com todas as letras. O nosso diferencial é que eles não jogam com vontade e a gente joga. É, o Flamengo joga certos jogos com vontade, né? Essa é a diferença. Agora, e lembra que eu falei pra você, Gabriel, esse jogo contra o Cuiabá vai ser horroroso. Eu já tava esperando esse jogo horroroso do Flamengo, porque, assim... E, olha, eu não tô aqui só a culpar os jogadores do Flamengo. O Sampaoli tem responsabilidade nisso também. Porque, gente, o Sampaoli tem que ser mais aberto aos jogadores. Ah, Pedrão, mas ele manda no time, ele é o técnico, a gente não pode deixar que os jogadores mandem, coisa e tal. Mas, cara, o Rodrigo Caio, por exemplo, não dá pra ele ter jogado? Ele tem que ter a gestão do grupo, porque senão os caras não adiantam. Não vai correr por ele. Não vai correr por ele. Ele precisa, então, pra mim, os jogadores e o Sampaoli têm a responsabilidade nessa falta de vontade do Flamengo em determinadas partidas aí, sobretudo os jogos do Campeonato Brasileiro, realmente, que deixa bastante a desejar, Gabriel. Não, perfeito. E aí, a gente teve a proposta aí do Flamengo negada, né? O Flamengo negou a proposta recente pelo Pedro, e agora uma nova proposta, segundo o Ekrem e Conor, né? Um novo interesse, na verdade. Você quer falar sobre isso? É, parece ter interesse aí do Ash Han, né? Da Inglaterra, pela contratação do Pedro, né? O time de Premier League, o time do Lucas Paquetá, aliás, o nosso criaduninho, e parece ter interesse na contratação dele. Mas, cara, o Landin já falou na entrevista, só sai pela multa, ou então, de repente, para o Benfica, né? Já no Benfica ele falou que se não chegar... Já no Benfica, exatamente. Pelo que eu vi hoje, o Benfica estava disposto até a subir essa proposta para a casa dos 20 milhões de euros, mais 5 milhões em bonificações, tá? Eu acho que foi o Benê que falou na SBT que o Benfica queria subir a proposta. Só que, mesmo assim, o Flamengo falou... Parece até que eles estavam planejando, Gabriel, uma viagem para o Brasil. Só que aí, o Flamengo falou, ó, nem vem. Nem vem para cá, porque por esse valor não vai sair. De repente, você mesmo, né, Gabriel, consultou aquela fonte lá da alta cúpula do futebol do Flamengo, que disse, ó, 35 pela multa. Um pouco por 35 talvez saia, né? Lembra que você comentou comigo? Agora, por 20, não tem a menor chance. 35, 80, 70% dos direitos. O Flamengo permaneceu agora com o Vinição e ainda mais metas, né? Isso, isso. Então, é um valor bem distante do que o Flamengo está recebendo aí. Então, não vai rolar nem para o Echam, nem para o Benfica. Vitor, Vitor, não é fonte da nossa cabeça. Por que nem quando o jornalista internacional publica a notícia do mercado aí? Às vezes dá uma causada aí, mas é ele. É ele, né? Não, mas de fato, né, Gabriel, existe interesse de clubes do exterior no Pedro. Porque eles veem essa situação do Pedro no Flamengo, eles veem como uma brecha. E olha lá, ó, de repente a gente pode ir lá pegar o cara. Só que, meu irmão, não tem história de brecha. Ele vai continuar no Flamengo e tem que se empenhar mais nos jogos. Eu sei que é zoeira. Estou brincando também, ô Vitor. Estamos juntos. Mas, às vezes, tem uns caras aí que tem fontes da minha cabeça, né? Vozes da minha cabeça. É, fontes da minha cabeça. Pois é. Vozes na minha cabeça aí. Vozes na minha cabeça. Pô, tem umas coisas que tu não acredita que você está lendo. Cara, você... E aí? O que você acha que vai acontecer com o Pedro? Será que o Sampaoli está vendo esse movimento todo? Os caras falando que basearam a vitória deles em cima do Pedro. Será que o Sampaoli percebeu isso? Será que o Pedro vai perder cada vez mais espaço no Flamengo? A gente já percebe que o Pedro, ele já não joga contra alguns times, como o Fluminense, né? O Pedro já não pode atuar contra times assim, porque o Fluminense também, na final do Carioca, se baseou nisso aí, tá? Nessa questão do Pedro. Não, claro. Só que eu acho que a diferença... O Pedro com o Vitor Pereira, Gabriel, eu acho que ele correu um pouquinho mais, sabia? Porque como o Vitor Pereira tinha, aparentemente, com o Pedro... O problema do Vitor Pereira era o contrário, né? Era com o Gabigol, lembra? O Gabigol que ficava no banco para o Pedro jogar. Então, você reparava ali que o Pedro realmente se empenhava mais, um pouco mais, no jogo sem a bola. Agora, com o Sampaoli, cara, eu não entendi desse jogo do Cuiabá, entendeu? Eu achei que ele... Sei lá, depende da personalidade do cara também. Achei que ele ia querer dar a volta por cima, sabe? Correr, se doar. E não aconteceu nada disso. O cara continuou a mesma coisa, entendeu? Não estou falando que tem que descartar o Pedro. Mas, cara, se o Pedro, gente, olha só, tem um sonho na cabeça dele, quem sabe, um dia voltar ao futebol europeu, ele vai ter que mudar esse comportamento dele, cara. Porque na Europa eles não aceitam esse tipo de atacante, gente. Não adianta que não aceitem. É, o pessoal está falando sobre isso aí, inclusive, né? Está repostando aí a parada do Davidson, falando que a declaração do Davidson prova, né? O que já vinham falando que o Pedro não funciona para o futebol europeu. Aí, hoje, junto com isso, a gente tem aí a notícia do Eklen Conor, desse interesse aí do West Ham. Mais uma equipe da Premier League, aí o Tottenham também já esteve interessado no Pedro. E a gente tem que ver como é que vai ser. Mas eu acho que o Flamengo também. Ih, calma aí. O que vai ver? Pode seguir. Não, deu erro na gravação. Deve ter dado erro na gravação do Pedro. Mas vamos seguir aqui com a pauta, porque nós temos aí mais coisa para a gente falar. É falar justamente desse dia de treino, né? O cara chegou com tudo, né? O Maidana, né? Como é que é? O primeiro nome dele é Maidana? Como é que é? É Nicolás Maidana. Nicolás Maidana. Eis o Dinesi, Santos Laguna. O cara já... Já comandou treinamento no meio do deserto, no meio das dunas com os profissionais do Santos Laguna. Ficou hoje lá, botando para F, né? E que já tinha jogador com a língua para fora, hein? É, ele chegou... O pessoal relata aí nos bastidores, né? Que ele chegou com muita intensidade, cobrando muito ali dos jogadores do Flamengo. Quem sabe, né, Gabriel? De repente não pode ser um fato novo, né, cara? Nesse grupo aí que está tão abalado por conta desses últimos episódios, né? O cara chega a rir, sei lá mesmo. De repente... Ele tem uma vibe, né, Gabriel? Meio rock balboa, né? Eu assisti um pouco do teu vídeo e ele se inspira muito no rock balboa, né? Nas situações ali de... A Donnie Screed, o filho do Apollo Crítico, que o rock leva para treinar lá na Califórnia. Na Califórnia não, naquele deserto que vai para Las Vegas ali. Ali também tem uma parte que vai para o Arizona. Eu já cruzei aquilo ali. E eles vão treinar lá no... É uma parte da Califórnia, assim. Eles vão treinar ali naquela área ali, né? Com os mexicanos. Que ali é uma área que tem muito mexicano também. Que eles entram ali pela borda de Tijuana. Eu já fui em Tijuana também. E o rock balboa costumava treinar. Levou esse rapaz, o filho do Apollo, para treinar lá. E a mesma coisa, com aqueles pneus ali. Cara, igualzinho. A cena é igualzinho. E, cara, apesar, né, Gabriel, do soco, né? Aquele doido lá do Papo Fernandes deu no Pedro. Ao que tudo indica, o trabalho que ele vinha fazendo na preparação física era um bom trabalho. Até porque o time, de fato, passou a correr mais dentro do campo, né? No segundo tempo, o time do Vitor Pereira estava todo mundo cansado. Esse time do São Paulo, não. No segundo tempo, está todo mundo ligado. Tanto é que, geralmente, é no segundo tempo que o time do Flamengo consegue suas vitórias. Foi assim contra o Atlético Mineiro. Foi assim contra o Olímpia. E esse roteiro, realmente, vem se repetindo, né? Então, a preparação física do Flamengo evoluiu. E tomara que o nosso querido Nicolás... Maidana. Maidana consiga manter o nível da preparação física do Flamengo. Ele, que é enérgico, enfim. E tomara que os jogadores também não peguem nenhum tipo de problema com ele. A gente sabe que esses jogadores aí é complicado. Ô, Pedrão, a gente tem notícia boa. Justo nesse treino aí, do primeiro treino do Maidana, a gente teve o retorno de três jogadores. O Everton Ribeiro, que se recuperou da Caganeira, da dor de barriga. A gente teve o Felipe Luiz e o Léo Pereira já participando do treino. E a notícia ruim, eu acredito que segue sendo a ausência do Eric Pulgar. Concorda comigo? É, sim. A gente teve o retorno aí do Felipe Luiz, do Léo Pereira, né? Vão ser importantes. Rapaz, eu vejo várias opiniões na imprensa, né? A maioria das pessoas acham que não é jogo pro Felipe Luiz esse jogo do Olímpia. Eu acho que é. Eu acho que é jogo pro Felipe Luiz, sim. Porque ele é um cara experiente. Ele é um cara que, em algum momento do jogo, o Olímpia vai tentar marcar a saída de bola do Flamengo. Isso vai acabar acontecendo, tá? Porque não acredito que eles vão começar assim, mas em algum momento eles vão fazer isso. E a saída de bola com o Felipe Luiz, inteiro, é claro, inteiro, fisicamente, é outra qualidade, é outro patamar. Então, ele é importante pra esse time do Flamengo. O Léo Pereira também é um zagueiro muito importante ali pra zaga do Flamengo. Não tem nem comparação ele com o Pablo, sobretudo quando o time tá saindo com a bola. E o Flamengo só tem um desfalque, né, Gabriel? O único desfalque que o Flamengo tem é o chileno, o Eric Pulgar, desde aquela partida contra o Atlético Paranaense, ele tá de fora, infelizmente, uma lesão realmente complicada que ele teve no músculo da coxa. Vamos torcer pra que ele volte mais rápido possível. Mas, cara, time completasso, sabe? Foram poupados, já a Rascaeta descansado, o Gabigol descansado tem tudo pra correr o máximo e o Flamengo se classificar. Conversei com um empresário que participou da negociação do Mishael, com o mundo árabe, e ele me falou pra gente não comemorar ainda, porque o Alnácia vai subir a proposta pelo Léo Pereira, que eles querem o Léo Pereira e estão oferecendo valores jamais vistos por um zagueiro no futebol brasileiro. Jamais fizeram uma proposta tão alta por um zagueiro. e eles pensam em subir um pouco mais e oferecer ainda participação em venda futura para o Flamengo. Salário de mais de R$ 2,1 milhões pro Léo Pereira é salário mais alto do que o maior salário do Flamengo hoje atual. Ele seria, contando assim como se ele estivesse continuando no Flamengo, seria o maior salário do elenco e passaria aí em alguns milhares de reais. É, ouviu falar que é mais de R$ 2 milhões. R$ 2 milhões e R$ 100,00. R$ 600 mil a mais que o Gabigol. O Gabigol que deve... Não sei se chegou a subir para 1,8, mas deve subir para 1,8 com a renovação. Vai renovar agora. Sobe para 1,8 com a renovação. E ao Léo Pereira queriam pagar R$ 2,100,00, mais do que o Gabigol. É muito dinheiro. Pelo que me falaram, podem subir 1 ou 2 milhões de euros aí na proposta para, de repente, chegar a 17 milhões de euros. Ô Pedro, é muito dinheiro, tá? A gente está falando aí de 83, 84 milhões de reais. Você venderia? Eu vi muitos torcedores falando que não, que não tem reposição, que o Flamengo vai ficar vendo avisos. E a verdade é a seguinte, o Flamengo tem 147 milhões em vendas aí nesse início de ano e a contratação gastou, comprou o Luiz Araújo, comprou o Alan, o Rossi, mas já tinha esse dinheiro para contratar isso. Onde é que vai esse dinheiro? Cadê? Cadê a reposição? Cadê a contratação? Então, para mim, esse negócio de vender, a não ser que seja algo com uma venda casada. Vendeu, mas já está trazendo outra. Como foi com o Pablo Mari. O Pablo Mari sai e o Léo Pereira já vem. Lembra disso? Sim, sim. E demorou? Agora que os caras vão querer comprar, eu, sinceramente, eu sei que pode ser muito dinheiro, mas eu não vou pensar isso lá na frente, tipo, ah, deixou de vender, agora o cara está mal de novo. Não, ele já teve um momento ruim, sim. Mas a gente tem que pensar o seguinte, lembrar sempre o seguinte, ele não foi vendido pelo momento, ele não foi vendido pelo momento que ele vive. Ele hoje é o principal zagueiro do Flamengo.